Senhor, fazei-me um instrumento de Vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria E onde houver trevas, que eu leve a luz Onde há dúvida, que eu leve a fé Onde há ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Que eu leve o perdão, onde houver desespero A união, força Que eu leve a união, onde houver erro A verdade, diga Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver trevas, que eu leve a luz Onde houver desespero, que eu leve a alegria Onde houver desespero, que eu leve a luz 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 E ela não conseguirá ser consolar Mais consolar Cante Mais consolar Ser compreendido Mais compreender Mais compreender Ser amado Mais amar Diga Mais amar O que é tanto Que se recebe Quero ouvir Escrever 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 Que se encontra Que se encontra Que se encontra Que se encontra O perdão Que se encontra O perdão Que se ressuscita Juntos Que se ressuscita Para a vida E dessa Erga as mãos Erga a voz Cante Senhor Passei de mim Um instrumento De vossa paz Senhor Passei de mim Um instrumento De vossa paz Isso Senhor Passei de mim Um instrumento De vossa paz Senhor Passei de mim Com palmas Bem forte Você Você Chega de violência Liga Chega de praça Basta Aplausos 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 Obrigada.